Calma, tio Zé, vai ter o jogo do Palmeiras hoje. É, mas é legal zoar, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Eu separei alguns trechos dos flamenguistas, eles estão pé da vida com o Tite. E os desempenhos do Flamengo, que não vem enchendo os olhos dos torcedores, principalmente da mídia alternativa do Flamengo, que os caras estão pé da vida com o Tite. Se liga aí no que eles estão pensando e a forma como eles estão reagindo com as partidas patéticas. E até mesmo no Hepatite, né? O Hepatite tá criando inimigos lá, inclusive da própria torcida do Flamengo, que tá gritando e xingando ele de burro, hein? Se liga aí na reação dos flamenguistas. Simplesmente o Flamengo não joga, não joga! Não consegue jogar contra a Maçãs com todos... Não tem uma jogada de gol no segundo tempo, é um time mais... Pelo amor de Deus, não é esse time não treina, não! Esse time não treina! Não, não, mas ganhou, foi 1x0! 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 Os caras já pensou ter um pênalti e empata? Já pensou no segundo jogo e vai para os pênaltis? Pelo amor de Deus, gente! Parece que não treina! Parece que não quer jogar, parece que não quer estar ali, parece que está esperando o tempo passar por aí pra casa! Ah, mas Tite, o jogador, pelo amor de Deus também... Tite, por favor, pelo amor de Deus! Mas os jogadores também vão... Vamos entregar mais um pouquinho... Vamos se doar mais, vamos ter... Tem que ter personalidade! Tem que ter personalidade! Você pega a bola e vai pra cima, gente! Dá um chute de fora da área! Faz uma falta duro, chama a torcida com a todo mundo! Parece um bocado de doido! Um monte de bobão! Parece um time de bobão! Na moral, com todo respeito, parece um time de bobão! Parece um time de bobão, essa é a verdade! Não tem atitude, tem que ser atitude! Não consegue pensar em alguma coisa diferente, um passo diferente, um chute das águas, um cruzamento... Não consegue, não, o cruzamento consegue! Cruzamento, meu filho, é a especialidade da casa! É o que mais venda cruzamento! Pode vir que tem muito cliente! Pelo amor de Deus! Inacreditável! É inacreditável o que a gente viu aqui hoje! É inacreditável que ainda tenha gente que passe pano, Júlio Miguel Neto! É inacreditável! Isso é uma vergonha, cara! Isso é Flamengo, porra! Contra o Amazonas, gente! Contra o Amazonas! Aí vem aquele cidadão lá, ele não! São vários passadores de pano, enchendo mão a gente de Flamimimi! Que vivem de crise! Então eu quero dizer o seguinte, vai dizer pra torcida toda, Se você tiver coragem de andar ainda no Rio de Janeiro depois de falar isso, Quero ver andar no Rio de Janeiro depois de chamar a torcida do Flamengo inteira de criadora de crise! Porque a torcida do Flamengo inteira! Inteira! Xingou o Tite! E reclamou do Tite! E reclamou desse futebol burocrático do Flamengo! Burocrático! Time morto, cara! Time morto! A noite só valeu pelo retorno do Gabigol! Só por isso! Só por isso! Mas o time morto, Júlio Miguel Neto, Flamengo não cria nada, Júlio! Flamengo não criou nada! Flamengo não chuta no gol! Flamengo não faz nada! Que isso, cara! Não é contra... Meu irmão! É um time de menor expressão! Você imagina se fosse qualquer outro time da Série A Com esse futebol que o Flamengo jogou O Flamengo corre risco Lá em Coquimbo, de catar Coquimbo O Flamengo corre risco de ficar fora da fase de oitavas da Libertadores E fora da Libertadores Se o Flamengo der mole lá, perde pra esses caras lá O Flamengo pode acabar agora Esse início de temporada Fora da Libertadores e fora da Copa do Brasil E tendo que arrumar um treinador Porque, meu irmão, eu não sei o que tá acontecendo E já tem empresário de jogador mandando mensagem pra gente Durante o jogo que você viu Na nossa transmissão Que foi um sucesso Da Rede Multiflar Teve empresário de três jogadores do elenco E falou claramente Que agora vamos ter que aturar uma coletiva patética do Tite O time não jogando nada O próprio empresário falando O time não tá jogando nada Ou seja, tem jogador reclamando Que não tá gostando Deve estar reclamando pro próprio empresário Que não tá gostando do estilo de jogo do Tite O Tite não consegue arrumar o time, cara Contra um fraco time do Amazonas Que pode chegar lá e complicar pra gente ganhar E eliminar o Flamengo O vencedor do Flamengo tá protestando E tá protestando com razão Sabe por quê? Eu vou dizer Porque o Flamengo se tornou um time previsível O Flamengo se tornou um time previsível O esquema, o estilo de jogo do Tite Está prejudicando o Flamengo O Tite só tem um plano A Só tem uma jogada Qualquer time adversário que chega pra jogar contra o Flamengo Já sabe, a gente vai colocar um caminhão de gente na área A gente vai colocar um monte de gente na área E a gente vai conseguir parar o ataque deles E tá acontecendo isso há muito tempo Há muito tempo Flamengo não tem uma jogada, cara Flamengo não consegue executar uma jogada Uma jogada Uma jogada Segura aqui com a mão aqui, meu Isso Flamengo não consegue executar uma Uma jogada se quer, pô Uma jogada É um jogo burocrático É um jogo conturbado E vai a bola pra lá E vem a bola pra cá E 500 caras na área adversária Já sabe que o ataque não vai passar E não passa por quê? Porque não tem repertório, pô Não passa porque não tem repertório Tamo junto, mano Não passa porque não tem repertório Falta repertório, pô Vocês não tão vendo Vocês não tão vendo Que os adversários já sabem jogar contra a gente Enche a área de gente Enche a área de gente Enche lá a área de gente Aí consegue parar nosso ataque Todo jogo é isso, cara Todo jogo é isso Todo jogo é isso E pô Um time fraco de repertório Fraco de repertório Fraco de repertório E aí Vou dizer Tem a culpa do treinador Tem a culpa dos jogadores Tamo junto Pô, pelo amor de Deus, pô Ninguém que joga aqui Ninguém que joga aqui Ganha menos de 500, 600 mil reais Dinheiro não entra em campo Eu sei disso Mas pô, é sacanagem, cara Tem que dar a vida Tem que pegar, botar a camisa Eu vou botar a camisa, irmão Eu vou correr igual um maluco Eu vou correr igual um desesperado Eu vou comer capim se precisar Mas eu vou fazer o que tem que ser feito Pô, o time Previsível Jogada Joga no lado ali, Bruno Henrique Do outro lado Quem estiver jogando de ponta à direita Tenta ao fundo Cruza pra área É sempre essa jogada Pelo amor de Deus Será que vocês não treinam outra coisa? Será que vocês não fazem outra jogada? Será que Será que não tem Não tem Não tem Uma outra coisa que dá pra se fazer? Será que não tem um plano B Um plano C Ó, isso aqui não tá dando certo Vou mudar o esquema Se isso aqui não tá dando certo Eu vou mudar Eu vou Eu vou tentar Colocar O jogador Em outra posição Eu vou tentar Colocar o jogador De outro jeito Eu vou tentar Fazer alguma coisa Pra melhorar Mas não É sempre A mesma coisa Deu errado contra o Palmeiras Deu errado contra o Bolívar Deu errado contra o Botafogo E quase Deu errado aqui Com o Amazonas A gente tá jogando Com o time Se não me engano Tem cinco anos De existência Teve dois acessos seguidos Subiu da Série D Pra Série B Com o corner No final do jogo E se sai um gol espírita ali Você acha que o treinador Do Amazonas Não tá comemorando Esse resultado? Você acha que o treinador Do Amazonas Não acha Que pode Revertê-lo? E se o Flamengo Toma um gol espírita Aí também Lá no Em Manaus Que na casa do adversário Não seria tão espírita assim Apesar de que a torcida O Flamengo Vai lotar O Flamengo Vai jogar duas vezes em casa Jogou hoje Vai jogar lá Mas quero aqui te perguntar E se por acaso Esse jogo vai pros pênaltis? Me conta E uma outra Ganhou de 1 a 0 aqui Como é que vai poupar jogador? O Flamengo Cheio de compromissos importantes Vai jogar no dia 20 Tem jogo contra o Vasco Tem jogo contra o Corinthians Tem jogo contra o Grêmio Tem jogo contra o Palestino Que tá um ponto Só atrás do Flamengo E aqui no Maracanã Quase empatou o jogo O Flamengo Foi fazer o segundo gol No final do jogo Como é que vai poupar? Como é que O que o Tite vai fazer? Não tem o que fazer, meu amigo Simplesmente Não tem o que fazer O time do Flamengo Joga assim Esse daí é o jogo do time É assim que o Flamengo Quer enfrentar os seus adversários É esse o jogo Que o time do Flamengo Propõe Pro seu torcedor Essa vergonha Torcedor que em pleno feriado Vem aqui no Maracanã 9h30 Feriado que não é emendado Amanhã todo mundo trabalha Torcedor volta pra casa De que maneira? Quero eu perguntar a você Puto, lógico Lógico Com um espetáculo deprimente Desse aqui Não dá pra você ouvir A torcida do Flamengo gritando Porque quem é que vai se animar Com um jogo desse? Ninguém E outra coisa Você aí Eu te avisava Você aí que elogiava Quando o time do Flamengo Jogava contra os pequenos aqui Jogou ontem contra os pequenos Hoje Contra um dos pequenos do Brasil Time que não toma gol Time que não leva gol Ele vai falar isso Eu tenho que comemorar A sonidez da nossa defesa Pô, goleiro do Do Amazonas Eu não sei nem o nome dele Porque se ele tivesse feito Grande defesa Eu teria perguntado aqui Pô, como é que é o nome Desse goleiro aí? Mas nem é isso Pô, tem que ficar irritado O companheiro Paulo Sadi Tá aqui, pájima Essa merda de esquema de jogo Tá sendo existida no sub-20 Essa merda de esquema Que se tornou o modelo do clube O técnico da base Que não concordar E estará fora Mas é isso aí Todo técnico que chega aqui O Landim fala Que é a cara do Flamengo Todo técnico Aí já viu O companheiro Gil Superman Tá aqui E tem burro Que acha que é corpo mole do elenco Não é corpo mole do elenco É que o Flamengo não corre risco O Flamengo não pode desmontar As suas linhas Olha, a primeira defesa Eu tô falando a verdade Pra vocês aqui Porque eu tô aqui De frente pro campo Eu não tô brincando A linha de defesa do Flamengo Meu amigo É o seguinte É uma linha de defesa Que não avança Por que o Flamengo Toma contra-ataques De qualquer time Porque essa linha Não avança É uma linha de defesa É uma linha de defesa É uma linha de defesa Que não avança